mas a história que eu quero contar é o seguinte nós gravamos, daí eu gravei a primeira música do João Pantaleão que depois veio muitos bugios eu conheci o João Pantaleão no Roderio de Vacaria, eu estava tocando no Roderio de Vacaria e conheci o João Pantaleão e ele me mostrou um livro e eu sempre fui de valorizar os poetas eu era a pessoa que procurava ouvir as pessoas do interior principalmente mas olha eu tenho um livro de poesia aqui não quer dar uma olhada nas poesias e eu olhei de cara assim tinha uma poesia Flor do Pampa e eu tinha um acordeão que a Toreskine transformou pra mim através do Ernesto Nunes que era meu amigo ali, era um artist aquela acordeona preta que eu comprei e o Ernesto Nunes mandou lá e mandou botar mais voz assim nela, ficou quase com uma super oito e foi uma das primeiras acordeonas a ser modificada eu acho que foi a primeira a minha é do Ernesto Nunes então saia o som do órgão saiu o harmônio o pículo saiu o boé um som legal assim na gaita sim aí eu digo vou gravar com essa gaita pensei mas aí o Perso Fontes que era o empresário do programa Rodeio Farroupilha tinha uma Supremo tá que só tinham duas gaitas Supremo hoje no Rio Grande do Sul que era a dele e a do Manoelão que tocava acordeon ali por por Cachoeirinha aqui Cachoeirinha aqui né aqui né o Manoelão foi um dos grandes músicos que inspirou quase todos os gaiteros acho que inspirou o Edson inspirou o Albino já teve mais gente falando do Manoelão é tocava muito acho que o Luizinho falou do Manoelão ele e o Lídio o pai do o Lídio é o pai do João Vicente do grupo Nenhum de Nós foi um dos músicos clássicos junto também com o Rangel do grupo Os Faroupilhas eu acho que foi os primeiros músicos a tocar clássico acordeon clássico no Rio Grande do Sul não quero estar mentindo aqui mas eu acho na minha memória é isso sim aí eu peguei essa Supremo pra gravar o disco me senti grandão né e ficou legal muito som legal quando terminamos o trabalho do disco assim o Dolly foi embora né e onde tinha duas cordionas no disco né era eu e o Albino né e onde tinha Gaita e e Banda União eu e o Dolly né aí tá gravamos a música ficou muito bonita as duas músicas um dia tu ouvindo o disco Cantiga Pampiana Vinil tá ali aquela expressão bonita de Banda União ali do Dolly Costa né lá de Caçapava mas daí o Oscar ouviu o disco assim o Ed falou pro Marquinhos tu viu que tem um troço estranho na música um troço estranho eu nem vi sabe que a gente fica gostando do trabalho ali tava muito bom o trabalho sabe e tu nem vê mas os caras que tem uma cabeça ali que nem o Oscar que nem o Chico ouviram aquilo ali mas tem um troço mal mas são outros ouvidos né aí foram ver tinha um gemido assim tipo mas o que que é isso é o pedal da bateria foram lá e na época não tinha muito recurso pra separar esses sons aí imagino imagino né aí foram foram os caras e o Marquinhos ali foram ver era uma mania que o abandonista tinha do Lee tá ele roncava junto tocando é desculpe viu os familiares mas o meu irmão também tocava assim isso aí não é não é uma sim 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 não é um um problema sabe sim cada um tem um cacuete pra tocar um cacuete pra tocar o do Lee ele tinha assim quando trazia o abandonão de volta vinha um ronco sabe um gemido não era um ronco gemido e aí ficou esse gemido ali e a gente não viu porque ficou no tom gemido ah menos mal imagina a música em dó o tom lá e do outro lado mas o músico que tinha ouvido que nem o Oscar e o Marquinhos que tava todo dia ali não não vamos deixar assim né aí tivemos que substituir aquela parte ali o Albino fez na Supremo tu nem nota porque a Supremo é uma gaita muito especial sim tinha 12 18 vozes ali e tinha uma voz que imitou direitinho o abandonão né então não foi problema foi uma passagem bonita Oscar espero que tu se lembre dessa passagem ô tio Oscar só tinha um gemido no meio da música mas tá tranquilo tchau